O derrame de petróleo que ocorreu no Golfo do México há cerca de dois anos com a explosão de uma plataforma petrolífera da BP danificou a vida marinha muito mais do que os cientistas tinham imaginado. Investigadores da Universidade da Pensilvânia revelam que os corais mostram agora sinais de stress, incluindo vários graus de perda de biodiversidade. O aquecimento global acelerou durante a década de 2001 a 2010, um período caracterizado por extremas temperaturas e precipitações segundo a Organização Meteorológica Mundial. Nove dos dez anos estudados estão entre os mais quentes desde 1850. No Reino Unido, o veterinário estão a monitorizar o batimento cardíaco dos chimpanzés, os exames fazem parte de um programa internacional de investigação sobre o cardíaco de primatas. A pesquisa está a ser feita no Zoológico do Reino Unido.